Fala galera, você já conhece nossa nova parceira, a Mineral Games? Aqui na Mineral Games você encontra muita coisa de Magic, o estoque deles é fantástico e aqui você não vai sair sem conseguir comprar as suas cartinhas. São mais de 24 mil cartas em estoque e com certeza você vai achar aquilo que está procurando para fechar o seu deck. E não se esqueça, usa o nosso cupom Foguete05 e ainda ganhe 5% de desconto nas suas compras. E é claro, aproveita para seguir eles também no Instagram e fica por dentro de tudo que acontece lá na loja. Bora para a Mineral Games! E vamos para mais uma final? Temos aqui Fyrexia e o Maquiniste versus Luquete. Não vi o jogo de nenhum deles hoje, não sei do que eles estão fazendo. E vamos descobrir aqui juntos, né? Tem aí o que eles vão nos apresentar. Maquiniste já equipou o 7, o Luquete está me ligando para 6. O que mais? Bora lá! Fyrexia e o Clued Fountain. Fyrexia e o Clued Fountain. Bom, aqui do lado do Maquinite pode ser um BW ou um Boros, do lado do Luquete pode ser um BW e pode ser principalmente um Aquinite. Bateu 1. Falsa. É rápido, é BW do lado do Maquinite. Falsa. 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 Bateu mais um? Descartou um terreno. E lá começou as brincadeiras, né? Vem o rato, descarta a carta e volta o rato. Meu Deus! É muita loucura. Obrigado por seguir a gente. Maraldino 86, estamos juntos. Dia 14, Juca. Dia 14, boa, mano. Fala pro mano lá, se quiser fazer a divulgação de novo. Tamo junto, irmão. Bora. E o Bateu aqui fez mana e falou vai. Vai tomar outro rato. Acertar mais uma. Poder eu podia, né, Juca? Só preciso de uma ajudinha aí, mano. Mas dia 14 eu acho que eu não vou poder. Dia 14 eu acho que eu vou instalar em Andradas. Pra jogar lá. É 14 eu acho que eu vou instalar em Andradas. É 14 eu acho que eu vou instalar em Andradas. Evento da hora lá. Record. Record. Heal. Get Enforcer. Mais um. Clayde no gordinho É, por outro lado, né? Fora de mão Bateu 5 Dá 10 de vinho Ué, salva Esse rato é muito complicado, né? Porque você, sei lá, descarta uma quando ele entra, depois você tem que matar ele, né? Você acaba meio, em aspas, descartando mais uma Perdeu uma disputa E é caso, se você não tiver nenhuma na mão, olha o rato aí Se tiver nenhuma na mão, o cara ainda compra uma carta Comprou uma ali para ver o que vai descartar Descartou a balsa Se o cara descarta, se o Luquete descartou uma disputa, ele tem outra, né? Vida Três na mão Terreno Quando você joga contra esses decks, que tem rato É até importante você começar a deixar sempre um terreninho ali na mão, para trás Começar a sobrar umas cartinhas ali inúteis, assim Como se acaso descartar quando tomar o rato Bateu Bateu Onze Duas na mão vai voltar tem Forcer e Rato tem Forcer e Rato 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 cortou ali o terreno fez o barrigudinho seu rato, companhia o passe, tchau barrigudinho de novo aí é boa né o Dredd gosta desse rato? o Dredd gosta, o Rack dos Burn gosta tá ajudando o Madden do seu amigo o bateu ofereceu a troca ali no Glint Hawk, estamos trocando vai flipar a Blade oh Rato olha a Blade isso a Bladezinha vai vai comendo seus pontinhos vai comprar uma mais um Crark vai comprar uma dois na mão podcast três na mão aí é oito oito outra trabem crio uma cru para comprar um card e passou isso é G1 ainda amigos no passe Stark vai trabalhar comprar uma carta e matar duas véias ou uma véia e um novo cinco cinco na mão do Api do Outcast que é muito pouco vamos para seis é Cigutinho aqui chegou uma fada então Cigutinho pensando nessa né se o Griggs aqui não resolve aquele aquela Blade vai ter um contador nele aqui sete turnos acaba mesmo que você ganhe vida com seu Mirror Enforcer na barganha você ainda vai precisar matar o amigo né então se o Griggs não ganha G1 e toma Dust na volta no G2 pode atrapalhar bastante bateu dois bate dois a Blade pura um é meio tranquilo por enquanto outra fada aí mudou a conversa aí já são oito de pancada cara essa fada literalmente safada é muito boa muito muito porque vamos lá vamos supor que o maquinista aqui faça um édito né uma Blade sacrifica ela você dá no passe disputa no Ikor a fada já volta no passe e você já volta batendo com ela complicado aplicar cash food fountain Galerinha ali, sério? Ó Cartão aí pra nós Tá, guarda O... o maquinista comprou mal, né? Deve ter comprado dois lands seguidos Na volta tá tomando exatos... pô, não tá mais Tava tomando exatos Tá o acard Trau a card E... Clint Hawk Tribal de compra carta Eu adoro, Cibuta, fazer uma conta que é assim, ó Vamos lá, uma conta que é assim, ó Se liga Nós estamos no turno 11, correto? Você equipou a sua mão com 7 cartas Beleza? Então, 7 E 11 turnos Você comprou ali, no mínimo, 11 cartas, né? Então você teria comprado 18 Beleza? Comprando uma por turno Mas é só 7 da mão inicial 18 O Affinity Comprou 36 É uma média de 2 por turno Ou mais, né? Ele devia ter que ter 18 Ele tem o dobro de cartas Enquanto o maquinista Comprou apenas 20 Das possíveis 18 Comprou 20 O Affinity Comprou 36 Uma conta que não fecha, né, amigo? É, sem contar que ele ainda teve alguns descartes, né? Ele Teve alguns descartes Ele Trouxe de volta 4 criaturas do cemitério É isso Flipou, mas não dá tempo Deu-lhe uma Galvanic Pra agilizar Fluquete 1 a 0 Fluquete me ligando pra 6 Maquinista também Maquinista me ligando pra 5 Fluquete pensando na sua 6 ali É isso Fluquete que fez Aí você pensa Os dois jogadores usam rato Temo-ligou pra 5 É, não é muito legal não, viu? Legal Ó, Team BW Bom É aquilo, né? O Do lado do Maquinista pode ter Dust to Dust Revoke E play Do lado do Luquete pode ter um Gorilla Shaman Pode ter um Cast to Defy Alguma coisa nesse sentido Bateu Sempre que o jogador bate Pra fazer a mana na main 2 Já começo Ah, vai dar ruim Ai, ai, ai Cadê Terreno A balsa Ok Ó Pode existir um Dust to Dust Na 3 Cada Passou Assim, um Dust aqui Ajudaria muito BW Sabe Será que o Dust Vence, Butinha? Sim ou não? 3 Manas E Pagou tudo Ferreio, meu amigo Sempre vem Sempre vem Assim Um Dust é legal? É legal Não resolve o BO, mano Resolve o BO Ó Porque o Mcnish tem apenas Duas na mão A carta é cara pra isso Pra ser comprada É, tem que combinar Com ela, né? Combinar com ela Que é Você paga caro nela Pra ela vir Beleza, Weber Sombie Bom trabalho, meu amigo Tamo junto O Bermudes Sempre vem na mão do oponente Isso é uma verdade Nossa Rato pra descartar A fada É uma coisa muito boa Nesse meta De nosso Agora E olha O Luquete Não tem mais mana Lembas Olha aí Tá vendo a diferença Do BW Do outro jogo Tem até um Lembas Agora Que deixou no topo Viu Do rato Ou no Lembas Do Lembas Tá procurando mais um Dust Ali, será? O que vai fazer Dois pro fundo Essa Ó Ele tá batendo Tipo Dois turnos Né? Achou, mana E toma Você Um rato Tá Uma descartou Um terreno Ok Bate Bate Tomou Ah, deve ter uma barganha Pra ganhar uma vida Três mana Acabou Trururu Trururu O O Mácnistimo ligou pra cinco Mas em treze cartas Ele achou dois Dust É, meus amigos Um jogo muito diferente do G1 E agora Vamos pro G3 Final boa é com E vamos pro G3 Vamos pro G3 O Mácnistimo ligando Novamente Pra seis O Luquete já equipou o set Qual vai ser a boa? Qual vai ser a boa? É isso Mana Blood Fountain Mana Blood Fountain Vai Mana 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 Traben É o clássico do deck Com Em carta branca Mana Traben Sim, Sibuta Essa é a melhor Porque se você faz aqui Já consegue fazer o rato por uma mana E uma mana virada Rato por uma mana Já é muito forte Aí você pode fazer uma mana virada Pra ter uma Segunda ou terceira Cor Perdeu ali Um Glint Hawk E equipou com um terreno Ah, que susto Aí eu diria, Sibuta Que essa é a segunda melhor saída do Affinity Ah, não Ele poderia blefar um Anula aqui, né Sabe Teria uma semana azul em pé E teria um Anula Ou o Tote Cast Nossa, verdade Seria as melhores opções, né Tipo, na 2 você já dá um Tote Cast Adiante Fonte Adiante Fonte Fora Skyfish Voltou a Traben Tote Cast Chamou Tá na mão Começou a roubalheira do Affinity E aí Cadê? 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 Fez um Mirenforcer Troquei Só que não fez a mana Do jeito que tá aí Do jeito que tá Aí na Austrália Griggs tá na última volta Na linha de chegada Pra ser Que isso Mas já tá tão rápido assim Ih, comprou uma carta ali Ah lá João Alente Não sei se você segue a gente Deixa aquele follow aí, mano Clica no botãozinho Pra gente Que tal o Esper Affinity Eu joguei esses dias Tem até vídeo no canal Jogando com o Esper Affinity Eu achei ele bem legalzinho Só que O Griggs é mais forte Bem mais forte Só apesar que Olha Nada se paga Você fazer Você fazer um Um ninja nesse rato, cara É da hora demais É da hora demais Ah sim, Sibuta É E aí Eles são diferentes de estratégia, mano São diferentes na estratégia Um tem ninja Uma playzinha um pouco diferente E o outro é o Griggs, né Que a gente já conhece Com muitas disputas E Graus e tal É Tem a elemental blasted side Na parte vermelha É que você pega esse BW Aqui, ó Do Firaxe Machinist E acrescenta azul Basicamente é isso Pegar esse BW E acrescentar azul Mas esse acrescentar o azul Não ajuda tanto ele É legal a parte branca Sim, bem legal Cor e Glint Hau Que combinam muito bem Com artefatos Mas é isso E agora Turno 5 Será que resolve um Dust Será que faz ali Um removal A pena É Eu prefiro BW Blade Ou Griggs Affinity O Esper Affinity Eu acho que é uma Terceira opção Ele é mais divertido Eu não acho ele Tão forte, amigo Comprou cartas Isso Azicado Revelou um Swamp Deu um terreno Conto, João Darra e Veste Opa Revela essa mãozinha Mano O combo tem jogado A gente viu Hoje o combo jogando Eu não sei se ele tá forte Sabe Tipo Forte de ser um tier Pra jogar Mas o combo tá Forte, mano Duas disputas Uma Galvane Que e uma Blue de Falco A mão do Affin Tá, ó Maravilha Galvane 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 Pra tirar da frente Toma 6 aí Comprar cartas Comprar cartinhas Volta a Fada O Junto O Junto Segue a gente Quase chegando Na nossa meta Carta 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 mais uma Mais uma Rackdus Versus Affin Qual tem Tá, gente Depende, mano Depende O Rackdus É um deck Bem legal Contra o Affin Sim Pelo fator De ganhar Vida Atrasar O Clock Do Affin Conseguir jogar Bem Mas o Affin Acaba ganhando Bastante Vida Com Barganha Em Mirenforcer Se o Rackdus Não vier Muito rápido Não dá tempo Dá tempo E aí Você sai Você tem Furila Xamã Tem Exila Artefatos O Rackdus Tem uma boa match Contra o Affin Mas o Affin A gente tem os Anulas Tem uma presença De Bordia Que agora Melhorou um pouco Com esses bichos O Rato Sem que sair Por causa do Descarte As Fadas Ajudam no Clock Então É um jogo Eu diria Que é um pouco Parelho Apesar que Achar que o Rackdus Neste momento Tem um pouquinho De vantagem Pro Wilmir É Nessa situação O Dust2Dush Tinha que ser em B Realmente A não ser Que ele fizesse Tipo Fora Sky Fifter Né Teria que exilar Os dois ratos Talvez Mas ele já deu Um Tal Na verdade Tem uma Blood Fountain Fez a mana Também Turno 6 A Klinic 5 Na mão E ainda Não fez A sua mana Do turno Revoque 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 Levo 1 Foi a 8 De filho De filho E aí E aí E aí E aí E aí Não sabemos mais nada Vixe, um mir de cada jeito Ah não, Luquete, uma hora dessa Amigo, na final um mir de cada Tá de brincadeira O Dust veio É 6 de E o BW que se vire E o BW que se vire Ato pra descartar mais um Beijo Cartoon Draw ali, né? Não tem como usar mesmo 4 Pensando, pensando Blade Vai uma em fora Outra Blade Ah, Draw nela A mana Achou uma mana É isso Se o Luquete tiver aqui uma Galvanic O jogo acaba No passe, volta a fada Obrigado É nóis Vai a 2 de vida Achou a Galvanic Achou a Galvanic É só bater Correr pro abraço Luquete vence o torneio de hoje Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti